E aí meu povo, galera que nos acompanha, Casal Notícia no Ar E olha aí gente quem aparece aí na foto, Dona Esmeralda Uma senhora muito linda né gente E desta feita nós vamos aqui comentar sobre essa senhora gente É isso mesmo né Uma senhora que até aqui gente tem conquistado os corações de muita gente E desta feita, olha só o Eliseu Silva TV Com a marreta gente, ele tava com a marreta Para que gente? Para realizar o sonho Trabalhando duro, trabalhando em prol do povo paraense Isso mesmo, o Eliseu Silva TV Aí na foto, arrancando, aí derrubando a casa antiga de Dona Esmeralda Onde ela é muito grata gente Por o que ela viveu aí tanto tempo Então a gente aqui quer parabenizar esse jovem Esse jovem lutador Que luta pelo seu próximo Que luta pelo seu próximo né E o Eliseu Silva junto com os seus seguidores Realizando muitos sonhos gente Realizando muitos sonhos Coisa linda de se ver A gente fica muito feliz E agradecido a Deus Primeiramente sobre todas as coisas E segundo a esse jovem Trabalhador Um realizador de sonho né Aonde Aí Tá construindo Aquela casinha Para Dona Esmeralda E desta feita Ele tá aí Conseguiu convencer A Dona Esmeralda A passar Ali Passar ali Para um cantinho né Porque de certa forma Estavam Não tava tendo condição De trabalhar Pra ter espaço Eles tinham que mudar E olha só Um trabalho bem feito Do Eliseu Silva TV Está aí ele né Junto com sua equipe Derrubando A casinha Antiga Da Dona Esmeralda Aonde Por muitos e muitos anos Né Acolheu Aí Essa senhora Né Essa senhora Dona Esmeralda Olha ela aí gente Dona Esmeralda Um amor de pessoa Uma pessoa Trabalhadora Que representa O nordestino Né Que representa O nordestino Né Essa daí Representa mesmo Não só ela Como o seu filho Isaac Como o seu esposo Né Como o seu esposo Né Então gente É A gente fica feliz Aqui em comentar É Trazer esse comentário Gente Porque Se vocês Observarem Gente É A pessoa Pega as pessoas Né E Dona Esmeralda Né É Sobre essa casinha E tinha suas dificuldades Gente Tinha suas dificuldades Né E vem um canal Né Do Eliseu Silva TV E muda a história E muda a história O Eliseu Silva TV Com seus seguidores Muda histórias Então vocês estão De parabéns Gente Estão de parabéns Porque vocês Têm mudado A história E essa é Só uma história De tantas Do Eliseu Silva TV Aqui vai ficar O meu agradecimento A esse canal Maravilhoso Né E a Dona Esmeralda Um anjo De pessoa Né Aonde Vivia aí Gente Olha só Né A situação Aí Né Então A gente fica feliz Porque Ela vai passar Com a sua família Para uma casa linda Gente Uma casa linda Bem estruturada Né Então aqui fica O meu agradecimento Ao Eliseu Silva TV Juntos somos Mais forte Tchau